Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo que vai estar no canal do Mãos de Tesoura. Fica à vontade aí. E eu quero fazer uma pergunta. Você trabalha atacado ou em avarejo? É isso aqui, olha só. Dá uma olhada. Estou com três modelos. Se você trabalha atacado, cuidado, viu? Porque você não pode pôr preço no seu trabalho. Agora, se você trabalha avarejo, você consegue dar atenção para o seu cliente, analisar o formato do rosto, analisar o cabelo e fazer um corte mais preciso. Hoje eu quero mostrar para vocês como trabalhar em atacado. Aqui está o pai. Esse é o pai. Esse aqui é o filho. Mais um filho. Olha que gracinha. Oi! Olha lá. Isso aqui é a mãe. Se você gostar do vídeo, compartilha. Não esquece aí de se inscrever se não é inscrito no canal. Ativa aí o sininho. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso material, tá bom? Então vamos lá. Solta a vinheta. É isso aí, pessoal. Como eu falei, trabalhar em atacado, quando o cabeleireiro ou o barbeiro trabalha em atacado, não tem como ele colocar preço. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês como trabalhar em atacado. É trabalhar rápido. Beleza? Esse é o meu modelo. Vou começar no ponto 1. Vamos lá. Máquina 2. Trabalhando o ponto 1. Continuação. Trabalhando o ponto 1. Continuação. Ponto 1. Continuação. Ponto 1. Corte em atacado. Cortar 3 de uma vez. Vamos lá, pessoal. Estou continuando no ponto 1. Ponto 1. Pontuação 1. Ponto 1 já está pronto. Agora, continuação. Ponto 1. Abaixa a cabecinha. Abaixa. Isso. Isso. Abaixa a cabecinha. Estou trabalhando o ponto 1. Depois, vai para o ponto 2. Abaixa um pouquinho só a cabeça. Ponto 1. Agora, vamos para o ponto 2. Ponto 2. Continuando. Até a frontal, ponto 2. Chegou na frontal. Para. Agora, ponto 2. Dá uma olhada aqui no cabelo do nosso amigo. Ponto 2. Ent bahさ。 E aí, oláhada aqui no cabelo. Pode até ir láhada. Entrar o tempo que eu toque. Está melhor ans Federal. Selene agora, não élei empresa. É importante para o tempo que eu囁 να mais ETF� RICH. É 이거 para. Entrar o tempo da. É isso. Depois road nosso comuns para elevar por espaço. e eu terminei o segundo ponto segundo ponto terminei pessoal olha só dá uma olhada no pezinho ele tem uma falha depois eu vou disfarçar um pouco o pezinho para tirar essa falha vou arrumar um pouco aqui desse lado e no final eu dou uma arrumada nessa falha tá bom vamos lá a continuação no segundo ponto lembrando vocês que é pai filho e espírito santo não pai filho agora o segundo segundo filho olha só depois é o pai trabalhei o segundo ponto agora vamos no terceiro ponto terceiro ponto da nuca até a frontal do lado direito que é o terceiro ponto lembrando vocês que estou trabalhando em atacado eu quero mostrar que nós não podemos trabalhar em atacado porque você não vai atender o seu cliente da forma precisa viu terceiro ponto terceiro ponto terceiro ponto continuação terceiro ponto terceiro ponto vai do outro lado e como é rápido terceiro ponto terceiro ponto já está finalizado agora terceiro ponto ponto terceiro ponto estou finalizando olha que cabelo lindo desse garoto vai ficar mais bonita vai ficar mais bonita ainda vou jogar um pouquinho para frente acho assim eu falei que quero o cabelo do Felipe Neto ah você quer do Felipe Neto é vermelho do Felipe Neto é vermelho do Felipe Neto já valei olha o terceiro ponto já está pronto agora vamos no quarto ponto que eu fiquei elevando em noventa graus dois dois pontos vou cortar até o topo isso ai chegando no topo eu paro ó quarto ponto continuação do quarto ponto dois 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 sempre elevando em noventa graus ó pessoal sempre noventa graus pronto pronto corta para mim chegou no final corta para mim nossa corta em atacado é muito ruim minha minhas costas já tá tá muito doendo minhas costas não tô aguentando mais abaixa um pouquinho assim cliente isso ai ponto quatro ponto quatro pessoal como é ruim corta em atacado tem que cortar rápido dá uma olhada ali que já tem outra esperando ó tá esperando ali que hoje é assim tem muitos barbeiros que estão trabalhando em atacado ponto quatro finalizei agora ponto cinco aqui estou finalizando ponto cinco acabei continuação vamos lá continuação ponto cinco finalizei ponto cinco ponto cinco finalizando ponto cinco já vamos ponto seis e não para aqui não para a diferença que os meus clientes não fica no banco esperando eu já coloco nas cadeiras coloco aí e vou finalizando ponto seis ponto seis chegou no topo parou ponto seis continuação chegou no topo parou só não pode perder o foco pessoal da pontuação ponto seis ponto sete vamos continuar ponto sete lado direito como cortar cabelo em atacado ponto sete terminei o ponto sete não ponto sete sem perder o foco sem perder o foco hoje é sábado pauleira e assim ó barbeiro cortando o cabelo em atacado ponto sete ponto sete finalizando finalizou ponto sete agora ponto oito ponto oito continuação a cara de tá gostando tá é assim atacado é assim amigão atacado é rápido não pode parar beleza vamos lá vou virar um pouquinho porque o ponto oito eu posso começar de frente para trás e de trás para frente então você pode vir do outro lado ó ponto oito e trás para frente pronto finalizei vamos lá ponto oito ponto oito do outro lado ponto oito finalizando estou cortando de trás para frente também posso cortar de frente para trás pronto chegou no ponto nove nós vamos lá chegar no ponto nove de novo ó de trás para frente do outro lado 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 ponto oito finalizei agora ponto nove na direção da nuca pronto fazer essa conexão ó fazendo essa curva acabou ponto nove nesse cliente agora seguindo mais fazendo a conexão da parte inferior com a superior aqui aqui não para pessoal o dia todo daqui a pouco já vai sentar mais três modelos aqui na cadeira cada hora são três cortando em atacado finalizei o ponto nove continuação do ponto nove fazendo a conexão da parte superior com a inferior tá vendo aqui eu vou fazendo esse trabalho de cima para baixo e de baixo para cima para o meu cabelo isso aí aqui ó fica assim ó fica assim mamãe já vem isso pronto acabou o ponto nove beleza agora eu só vou finalizar o corte dos três esse aqui ficou uma marca eu vou tirar essa marca agora com a tesoura desfiadeira fica assim vou trabalhar esses pontos com a tesoura ó olha como já vai saindo a marquinha olha só essa tesoura é muito boa para fazer esse trabalho passou você já vai tirando toda essa marquinha continuação do outro lado assim ó olha só olha só olha só olha só tesoura desfiadeira eu vou tirando essa marca ó tirei a marquinha olha só olha só tem uma ação aqui Olha como fica legal Essa tesoura Agora do outro lado Finalizando Esse corte Trabalhar a frontal Limpar o pezinho da orelha Agora onde eu vou disfarçar Essa maquinha Ele tem uma pequena falha Eu vou arrumar Essa falha Como que eu vou arrumar Vou disfarçar A tesoura fio a laser E depois A tesoura Desfiadeira Aí viu que ele tem uma pequena falha Agora eu vou pegar A tesoura desfiadeira E vou tirar esse volume Da parte de cima Deixar bem baixinho Com a tesoura desfiadeira Eu vou criando uma Tipo um degradê Um fade Olha Olha como vai disfarçando Agora eu vou pegar A tesoura desfiadeira Agora eu vou pegar A tesoura desfiadeira Ele não se preocupa Que fique essa falha Mas nós temos que tentar É disfarçar ela Ao máximo Que puder Olha só Olha só a diferença Pessoal Agora Dos lados Deixar Acompanhando a bala Olha que mudança Gostaram do resultado Olha só Ele tem uma falha Mas Eu desfasei essa falha Para não descarmar Esse aqui Estou mostrando Para vocês Como trabalhar Em atacado Já está certo Olha só Eu desfasei essa falha . 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 ficando é isso aí pessoal olha só a diferença, aqui vai ser promoção porque é a família toda então já que é a família toda vamos fazer promoção eu quero picoto pra não cair você quer o que? eu quero picoto muito pra não cair no seu olho deixa eu cortar tá muito pra não cair no olho você quer que eu corte a franja? olha ali pra câmera vamos cortar a franja olha lá, a franja agora, fecha o olhinho levanta a cabeça assim tira a mão da boca vamos cortar isso pra não cair no olho deixa eu ver deixa eu ver do outro lado pera aí pera aí pera aí pronto olha só não vai cair mais no olho olha que lindo tá bonito? e o seu? não cai no olho o meu não cai no meu olhão o meu é um e é cresce o meu é cabelo cresce isso aí bate quase no esquema, hein? e eu bati pra ficar bonito vou pentear pera aí é atacado assim, ó três clientes sai de um ó você arruma o outro tem conta pra pagar tem que ser rápido pode demorar muito não senão não ganha dinheiro agora tá pensando que é fácil trabalhar em atacado? ah, você não gostou dessa costeleta? então deixa eu arrumar calma aí tá tudo certo aí? você gostou de alguma coisa? tá ótimo e o pezinho? o pezinho tá legal ou não? acho que tem que tocar aqui cortar um... ah, dá uma arrumadinha pera aí, pessoal só arrumar o outro aqui dá um gel aqui mas agora tá bom decora agora tá bom arrumar o outro beleza? é assim, pessoal tem muitos barbeiros muitos cabelereiros que reclamam falam que não tem condições de colocar um preço aí é... compatível com o trabalho deles só que pra você trabalhar e aumentar o seu preço e o cliente procurar você você não pode trabalhar em atacado tem que trabalhar a vareja trabalhando em a vareja você consegue conversar com o cliente dar atenção olha só como ele está tá beleza tá beleza? tudo lindo? tudo bonito? então pronto olha só eu não consegui dar atenção pra eles mas ficou bom o pote, não? vale 10? vale 10 conto? então pronto trabalhando em vareja é assim tem que cobrar barato e rápido senão não consegue pagar as contas tá bonito? beleza e aí o que vocês acharam desse aqui? olha lá que lindo ficou bonito vale 10? dá uma olhada nesse aqui ficou bonito? vale 10? então trabalhar na vareja não pode passar de 15 conto desculpa trabalhando é atacado trabalhando é a vareja sim aí você pode cobrar um pouco mais caro cuidar do seu cliente conversar com o seu cliente atacado não é assim ó é 10 conto é 15 e olha lá vem pessoal um abraço a todos não esquece de compartilhar o vídeo ativar aí o sininho e vai ser ótimo no próximo que eu tenho certeza que eu vou fazer a vareja não atacar tá bom?